Música Muito bem, então sem delongas eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia Abra comigo, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, verso 11 2 Samuel, capítulo 6, verso 11 Posso tomar essa água aqui, pastor? Ok, obrigado Que adoração tremenda nós tivemos aqui Olha, o céu desceu nesse lugar aqui Muito bem 2 Samuel, capítulo 6, verso 11 Todos encontraram, amém? Se não encontrou, olha para frente, está aqui no telão Ok A palavra do Senhor diz assim E ficou a arca do Senhor em casa de Obed e Edom O jiteu Três meses Diga, três meses E abençoou o Senhor a Obed e Edom e a toda a sua casa Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite Que o Senhor permaneça aqui conosco Que estes louvores que trouxe a tua presença neste lugar Faça com que a tua palavra agora fale de pai para filho Então fale com aquele que irá falar e com aqueles que irão ouvir E que a tua presença seja viva, poderosa e real no nosso meio Cada dia mais Nós assoramos agradecidos em nome de Jesus Amém Amém Queridos Rapidamente Eu não vou me delongar Mas tem algo que tem me preocupado muito Eu, é Glauber O nome do irmão que é o Glauver Aqui no início E essa preocupação também encheu o coração dele Porque ele manifestou isso aqui É concernente a presença de Deus Na nossa vida A presença de Deus O texto que nós acabamos de ler diz que A arca da aliança ficou na casa de Obed e Edom Três meses E a Bíblia diz que o Senhor abençoou a Obed e Edom Ele e toda a sua casa A presença de Deus na casa de Obed e Edom Mudou toda a estrutura Espiritual, emocional, física Material A bênção de Deus entrou lá Porque a presença de Deus Permaneceu lá A presença de Deus Ficou lá Ficou como? A arca da aliança Se você conhece um pouco o Antigo Testamento Você vai ver que ela era um dos elementos mais Tabernáculo Era um caixote Retangular Com uma tampa com dois querubins voltados um para o outro Com a cabeça para baixo E ali dentro tinha As tábuas da lei O maná E a vara de arão que havia florescido Estavam guardadas ali Porque trazia uma lembrança Da palavra de Deus Soberana e poderosa O maná O Deus da providência O Jeová Jiré E a vara A autoridade Porque arão exerceu autoridade Juntamente com Moisés Na condução do povo No deserto Agora preste bem atenção Quando Salomão construiu o templo O único elemento Tinha lá a pia Tinha vários elementos O altar do holocausto O único elemento Que foi introduzido no templo Que Salomão construiu Está lá em 2 Cronicas 7 Você conhece no versículo 1 E diz que quando ele termina de construir o templo Ele faz uma oração A glória de Deus desce naquele lugar E o único elemento Que foi tirado Da construção do tabernáculo E introduzido no templo Foi a Arca da Aliança A Arca do Conselho Por quê? Porque era ela o símbolo Símbolo Da presença de Deus No meio do seu povo A presença de Deus Então quando a Arca da Aliança Entrou na casa de Obed e Edom Obed e Edom Sabia Que Deus estava entrando Na sua casa De uma forma muito sobrenatural Mas eu preciso te contar Eu preciso refrescar Sua memória Eu preciso trazer aqui Um conhecimento Que talvez você Tomara ciência Hoje Essa Arca Antes de entrar Na casa de Obed e Edom E ficar lá Por 3 meses Ela passou Anteriormente Por mais 3 casas 3 casas E o resultado Não foi o mesmo Que aconteceu Na casa de Obed e Edom Para nos ensinar Isso aqui Escute A presença de Deus Soberana É uma coisa Por exemplo Deus é onipresente Amém? O que é isso? Oni Oni é único O diabo nunca será Porque se ele for Deus não é E porque Deus é Ele nunca será Onipresente Onisciente E onipotente Onipotente tem todo o poder O único que tem todo o poder Onisciente O único que sabe de todas as coisas E onipresente O único que está presente Em todos os lugares Ao mesmo tempo Só que Jesus disse O nome dele Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Mas tem um nome que Isaías falar Que ele chamaria Emmanuel Deus conosco Esse é o projeto de Deus Esse é o sonho de Deus Estar contigo O tempo todo Só que A presença de Deus Soberana É diferente da presença de Deus Manifesta Deus está em todos os lugares Amém Mas Deus não está manifestando Mas Deus não está manifestando em todos os lugares Ele só manifesta onde Ele é Amado Querido Invocado Desejado E honrado Você ficaria num lugar que você não é honrado? Dificilmente Então Deus está aqui Talvez você diga Deus está comigo É uma verdade Mas Deus tem manifestado na tua vida É outra coisa Eu preciso dizer isso Por quê? Porque Veja comigo o que aconteceu nas outras casas A primeira casa que a Arca esteve Foi na casa de Eli E ela ficou lá Pasme Quarenta anos Eu disse Quarenta anos Eli começa Como muitos de nós começamos Cheio de Deus Apaixonado por Deus Criou filhos na presença de Deus E a Bíblia dá nome para eles Zofini e Finés Só que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial Por quê? Porque eles desprezaram A presença De Deus No meio deles Pode um crente desprezar a presença de Deus? Pode Nós temos feito isso Quando eu digo nós Eu digo a igreja evangélica No mundo Eu estou falando para você Eu não estou falando de você Mas se servir para você Pegue Agora me escute Quarenta anos Que história Ele tem para contar? Triste A glória A presença de Deus Saiu Do meio deles E quando você lê Primeiro de Samuel Capítulo 1 Você vê uma mulher chorosa Clamando Suplicando por um filho Ela pede um filho Ela faz um voto Olha como é que Deus trabalha E ela fala Senhor Se o senhor me der um filho Homem Macho Eu vou devolver Essa criança para ti Deus falou Então eu quero esse garoto E vou lhe dar E deu Ela cumpriu o voto Devolveu a criança Para quem? Para ele E a Bíblia diz Que o menino Vivia e crescia E dormia Do lado da arca E a Bíblia diz Que Deus não falava mais com ele Já imaginou Deus não falar mais com o crente? Pode um crente Continuar crente E Deus não falar mais com ele? Pode Pode um crente Fazer acontecer Sem que Deus esteja presente Manifestando Pode É o que mais tem por aí Principalmente na América Principalmente no Brasil Faz e acontece Mas Deus não está mais lá Agora me escute Eu vou te mostrar Como é que termina esses 40 anos? Os filhos de Ofini e Finés Foram lutar contra os filisteus Chegaram na guerra Tomaram Um couro Aí eles voltaram Disseram assim Vocês vão ver Nós vamos buscar a arca E buscaram Pegaram a arca Levaram para o arraial Para guerrear contra os filisteus Sabe o que aconteceu? Os filisteus quando ouviram dizer Que a arca estava no meio do povo E eles trouxeram a arca Como? A Bíblia diz Que eles trouxeram Trouxeram com dança Trouxeram com folguedo Com celebração Com brados de vitória Agora vocês vão ver a arca A presença de Deus está conosco E lá no arraial dos filisteus Alguém diz assim Perdemos Porque Deus está no meio deles Só que não sabiam os filisteus E nem tão pouco o povo de Israel E o sacerdote Ofini e Finés Que Deus não estava lá A arca estava A presença estava Mas a presença manifesta Não mais O que aconteceu? Eles perderam Tomaram um couro E a Bíblia diz que a arca foi levada E aí entra a segunda casa Mas olha como é que termina Irmãos Olha só A arca estava lá A mesma que entrou na casa de Obede Edom Como é que termina a história? 34 mil pessoas morrem O filho Do sacerdote Os filhos Ofini e Finés Morrem Quando um soldado sobrou Chegou e contou para ele Seus filhos morreram 34 mil soldados morreram E a arca foi levada O velho Eli Caiu da cadeira Quebrou o pescoço e morreu Na hora que estava grávida No desespero Entrou em parto Em trabalho de parto E a Bíblia diz que antes dela morrer Porque ela morreu dando a luz a um filho E ela diz Esse menino Põe o nome nele de Icabó Ou Icabó Foi-se a presença de Deus Do nosso bem A arca foi levada E foi colocada dentro do arraial dos filhos teus E sabe quanto tempo que ela ficou lá? Sete meses Os filhos teus pegaram a arca E colocaram dentro do templo do deus Dagon O deus Dagon Era metade homem e metade peixe E eles colocaram a arca lá embaixo E o deus Dagon aqui E eles disseram Nós vencemos o deus Israel Dagon é o maior Não sabiam eles que Deus estava tratando com o povo dele Ninguém lá Apagaram as luzes No outro dia quando chegaram Acenderam as luzes Quem estava lá? Ninguém Mas a imagem de Dagon estava caída E prostrada diante da arca Eles ficaram assustados Porque ninguém entrou O vento não entrou O que aconteceu? Eles levantaram a arca E disseram Alguma coisa equivocada Nós tomamos alguma coisa Não comenta com ninguém E foram embora Apagaram as luzes Voltaram no outro dia A imagem estava prostrada Agora diferente Com os braços cortados E com a cabeça arrancada Deus se manifestou lá Sem que precisasse de um crente lá dentro Porque Deus é Deus Deus é livre Deus é soberano Deus sabe o que está fazendo E Deus sempre tem razão E aí eles insistiram em continuar com a arca E a Bíblia diz que Deus vai tratar Começou a suptar uma enfermidade no povo Chamada hemorróida Primeiro eu não quero dizer que hemorróida é maldição Com todo respeito eu estou falando Porque quem já teve sabe que o negócio não é brinquedo Com todo respeito Mas a Bíblia diz Você lê lá Em 1 Samuel capítulo 5 em diante Você vai ver Versículo 9 Você vai ver que Deus colocou hemorróida no menor maior Por onde a arca começou a passear Dentro do território dos filhos teus Ninguém queria Não leva pra lá Leva pra cá Leva pra lá Quando chegava eles diziam assim Está trazendo pra matar a gente Porque o Deus dele é onde essa arca chega Manifesta o poder dele O terror Eles colocaram uma apelida na arca O terror Aonde ela chega O terror Chega junto A trezeza Sete meses Eles colocaram ela no ar Uma carroça Com dois bois Puxando e mandaram de volta Pro arraial dos filhos Dos israelitas Como é que termina? Termina Essa carroça chegando na casa de um homem Chamado Abinadab Ela ficou 40 anos Com Eli Termina com a morte dos seus filhos 34 mil homens E nasce um garoto Pra decretar Deus saiu do meio de nós Fica sete meses Os filhos teus entram em pânico E devolvem Porque está todo mundo com hemorróida Do menor ao maior Todo mundo ferido E vergonhosa Chegou na casa da Abinadab Sabe quantos anos ela ficou na casa da Abinadab? 60 Qual a experiência que a Abinadab tem? Pra contar com a presença de Deus lá Irmão, sabe o que é o meu temor? É isso? Por favor Me escute É nós passarmos a vida inteira dentro de uma igreja E não termos intimidade com a presença de Deus Com Deus que está presente Mas não é pelo fato de Ele estar presente Que Ele é íntimo Não é pelo fato de Ele estar presente Que Ele vai manifestar na tua vida Jesus disse Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do céu Isso é uma verdade Ele não mentiu Mas onde houver dois ou mais reunidos Em meu nome Aí eu estou Aí eu manifesto Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda É este que me ama E aquele que me ama será amado de meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a Ele Está faltando amor Não é só amor pelas almas Tem que ter Não é só amor pela obra Precisa Mas é amor pelo Eterno É amor Por aquele que nos tirou das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Tem muita coisa acontecendo no nosso meio Mas sem amor Sem paixão Sem fogo Sem intimidade Sem comprometimento Me escuta moço Moça Nesta noite 60 anos na casa de Abinadab Qual a história que ele tem para contar Da presença de Deus lá Nenhuma Aliás ele só tem uma Sabe o que aconteceu? No dia que ele foi devolver a arca Porque Davi foi lá Saúl passou 40 anos reinando Nunca preocupou com a arca Quando Davi assume Ele fala Precisamos da arca A glória de Deus Da presença de Deus Da presença de Deus Em Jerusalém E ele vai em busca E quando ele chega na casa de Abinadab Vamos transportar a arca Vamos embora E a arca vai sendo levada Numa carroça Com duas juntas de bois Mas não era assim Biblicamente falando Que deveria ser a arca Transportada na Bíblia em Levítico Era no lombo do sacerdote No lombo de um animal A presença de Deus A presença de Deus Precisa ser carregada Passo 60 anos na casa dele 60 anos vendo a arca Olhando para a arca Indiferença É o que nós estamos vendo hoje Me permita a franqueza Eu não vim aqui Eu vim aqui ser boca de Deus Para a sua vida Há um monte de crentes Assentados nos bancos Indiferentes Para com a glória de Deus Com a presença de Deus Com a chequinar de Deus Os pastores morrem de falar Pregam ministro Chama atenção Mostra Entra aqui Sai aqui Lá no Brasil É o tal do celular Onde é que você está amigo? Estou no culto Está quase terminando Daqui a pouco A gente se encontra no sorvete E sai lá fora Você perguntar Qual foi o texto Que o pastor lê Ele não lembra Ele não sabe Sabe por quê? Porque tanto faz Tanto fez Se Deus esteve presente ou não Foi apenas uma religiosidade 60 anos Na casa de Abinadab Nenhuma experiência gloriosa Para contar Deus esteve aqui Sabe o que aconteceu? O menino dele Chamado Uzal Filho Cassu Foi tentar segurar a arca Olha Intenção boa Mas fora da palavra Porque ele não podia tocar na arca Você quer agradar a Deus? Não agrade do seu jeito Agrade do jeito de Deus Não queira florear para Deus Faça o que Deus pediu E acabou Presença soberana Por isso que a pastora Falou aqui em Malaquias Capítulo 3 Esse texto Me mexia muito Roubará o homem a Deus Eu perguntei a Deus Por que roubar? E não furtar Porque Deus É presente em todos os lugares O furto é o quê? É você pegar escondido O roubo é o quê? É você tomar a força Você não pode Não tem como você dar um migué em Deus Você entende o português? Migué Deus virou as costas E foi lá e pegou Escondeu e vazou Não tem como furtar Porque Deus é presente Deus está vendo Seu pai não viu Mas Deus está vendo Sua mãe não viu Mas Deus está vendo Seu pastor Sua pastora não viu O bispo não viu Seu tio não viu Ninguém viu Mas Deus está lá Sabe o que aconteceu com o Zá? Ele botou a mão na arca Era um negócio tão insignificante Ele botou para colocar no lugar A Bíblia diz que Deus partiu o rapaz no meio O terror chegou no arraial do povo de Deus Irmãos, no meio O garoto foi partido Eu não sei se foi um raio A Bíblia não fala A Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu E rachou o garoto no meio Davi estava lá Davi viu A Bíblia diz que Davi ficou com medo Davi se apavorou Porque ele viu a presença de Deus manifesta No meio de um comportamento A intenção era boa, irmãos Veja Estão levando a arca para Jerusalém A intenção é boa Nós queremos Deus em Jerusalém Nós queremos Deus no nosso meio Mas fazendo o seu jeito De qualquer maneira A Bíblia diz Davi ficou com tanto medo Que ele falou Para tudo Vamos procurar um lugar Para essa arca entrar Eu não levo ela mais Para Jerusalém Aí Viram uma casinha Foram lá Bateram na porta Falaram assim Quem é o senhor? O aberto de Adon Agora tente imaginar Alguém chega e fala assim Estou aqui em nome do rei Ok? Só para clarear sua mente Para ver se o senhor quer Ficou 40 anos na casa de Ali Morreu de 34 mil Os dois filhos dele partiram A Nora deu a luz No menino chamado Icabote Foi-se agora de Deus Ficou sete meses na casa do povo Filisteu Hemorroide em todo mundo 60 anos na casa De Abinadab No finalzinho O filho dele é partido No meio Como é que é o nome do senhor mesmo? Obede e Adon Ela pode entrar aí? Quer ficar com ela? Você ficaria, irmão? Fala sério Não, tem um vizinho Que mora ali O Joaquim Leva lá na casa dele Bota essa benção lá Amém? Glória a Deus Aleluia Eu amo esse Mas põe lá Aqui não É muito compromisso Para mim A Bíblia diz Que o Abinadab Falou Que é a arca? O senhor está brincando Arca Está aí fora Podemos trazer E colocar na tua casa? Ele diz É agora Traga Porque eu já vou entrar E vou arrumar um lugar Para ela ficar E ela entrou E ele recebeu A presença de Deus Não como ele Não como Abinadab Não inadvertidamente Como Ofini e Finéas E nem como usar Mas com temor Com amor Com sede de Deus Valorizando a presença de Deus Na sua casa E a Bíblia diz Que a arca entrou E pasme você A mulher dele era estéreo A partir daqueles três meizinhos Ela foi gerando filho E gerou oito filhos Vamos ler o texto de novo? Coloca na tela aí Por gentileza E ficou a arca do Senhor Isso aqui é o final da história E ficou a arca do Senhor Em casa de Obed Edom O Giteu Três meses E abençoou o Senhor A Obed Edom E toda a sua Casa Toda a sua Casa Ele quis a presença de Deus Você quer a presença de Deus? Ele experimentou da presença de Deus Você quer experimentar da presença de Deus? Para que você possa testemunhar Do que Deus fez Faz e fará Na sua caminhada de fé? Deus é bem-vindo na sua vida? Você quer experimentar A manifestação de Deus Na sua vida? Então você precisa desejar isso Você precisa querer isso Você precisa dizer para Deus Como nosso irmão amado Falou aqui E ministrou sobre as nossas vidas Queira mais de Deus Peça intimidade com Deus Mas para isso Você precisa desejar E Deus abençoou ele aonde? Primeiro na área familiar Oito filhos A presença de Deus Gerou vida lá Dentro da casa dele Olha os nomes dos filhos Alguns Semaías Deus me ouviu Amiel Na Bíblia Deus recompensa Ou Deus reconhece Natanael Sou amigo de Deus E Josabade Foi Deus que me deu O homem era apaixonado por Deus O homem queria Deus O homem honrava a Deus E Deus foi abençoando A sua vida Meu irmão O que você precisa Não é mais de dinheiro Também Mas o que você mais precisa Nesta noite aqui É mais de Deus Na sua vida Mais de Jesus Na sua vida Quanto tempo você passa Em oração Quanto tempo este livro É aberto e lido Na tua casa Na tua vida No teu íntimo No seu particular E a Bíblia diz Que Deus abençoa Este homem na área material Ele não recebeu a arca Para ser próspero Mas porque Deus entrou O prosperou Não inverta isso Não inverta isso querido Se você quer ser próspero Vai aqui um conselho bíblico Corra para a presença de Deus Ande com Deus Viva na presença dele E valorize a presença dele Ame a presença dele Queira a presença dele Mais do que o ar que você respira E você verá A prosperidade Entrar na tua vida E por fim Deus o abençoou Na área espiritual O rei Davi Quando soube Que Deus havia abençoado A casa de Obede Adon Ele falou assim Agora eu vou buscar a arca Davi não era bobo Quando ele viu Que partiu no meio Ele falou assim Opa Tirei a mão Agora ele ouve dizer Três mesinhas Já está abençoando A casa Está abençoando Ele volta para buscar a arca E quando ele bate na porta Da casa de Obede Adon Com a comitiva Agora nós vamos levar a arca Os sacerdotes estão aí fora Olha do jeito certo Cada caminhada Adorava Cada caminhada Sacrificada Cada caminhada Leia a Bíblia E você vai ver O jeito certo O jeito de Deus Ninguém morreu Foi só bênção Foi só vitória E por fim Obede Adon falou assim Se o senhor quer levar a arca Ele disse que quero Ele falou Tudo bem Se o senhor pode até levar Mas eu vou junto Porque aonde a arca tiver Eu e a minha família Estaremos juntos Ele foi tão incisivo Tão enfático Que Davi disse É claro que você vai Ele salvou a minha pele E sabe o que Que esse homem se tornou Primeiro Porteiro da casa de Deus Está na Bíblia Eu não tenho tempo aqui Para ler para você Porteiro Ele ficava na porta Aqui era assim Pá, tudo bem Feliz da vida que você vê É assim A gente fica assim, né pastora O irmão está aqui Tinha dias que não vinha Oh, glória a Deus Ele chegou Eu imagino Esse camarada Você está aqui para adorar Ou está vindo para fazer o que Brinca com ele não Ela não é para adorar Então pode entrar Ah, você está vindo aqui Porque eu estava enchendo o celular Se for, vai embora Porque com Deus não se brinca Porteiro Mas ele não queria Só ser porteiro Ele queria mais Ele pega e diz A Bíblia Que ele se tornou Músico Olha, ele foi crescendo Em intimidade Ele começava a ouvir a música Ele falou assim Um dia eu vou cantar Igual a eles Não é inveja É desejo de agradar a Deus Quero agradar a Deus Quero louvar o nome dele E ele foi músico Mais adiante A Bíblia diz que Azaf precisava De uns ministros E estava lá O Betiedon Servindo Não perdi o ensaio Não perdi um culto Adorando Fazendo a obra de Deus Aí Azaf fala assim O Betied O nome O Betied Significa servo Tem que ser servo Para ter um coração Quebrantado diante do Pai Edom Edomitas É o Betied De Edom Agora olha o que acontece Ele é sacado Entre alguns ministros Que foram Separados Para o ministério Da adoração Agora ele não é mais Apenas um levita Agora ele é um ministro Debaixo da autoridade De Azaf E agora ele está Ministrando Perante o Senhor E por fim A Bíblia diz Que esse homem Foi um homem Que abençoou A vida de Salomão No término Do ministério De Davi E no início Do ministério de Salomão Por quê? Porque ele foi Foi o tesoureiro O tesoureiro Da construção Do templo De Salomão Que foi o templo Que deixou de ser O tabernáculo Para o templo Feito de pedras A Bíblia diz Que Obede Edom Foi o tesoureiro Do rei E ele tinha Em suas mãos Três Vocês conhecem dólar Três bilhões De dólares E eles construíram O templo Esse foi o valor Que gastou No templo De Salomão Três bilhões De dólares Passou tudo Na mão de quem? Do santo Do servo Do ungido Do adorador Do homem que amava Deus Que queria servir A Deus Obede Edom Eu quero te convidar A pegar a sua Bíblia Porque esse texto Eu quero que você leia comigo Primeiro de Crônicas Para nós orarmos Primeiro de Crônicas 26 Verso 8 Apocalipse 3.20 Jesus fala para uma igreja É a marca da igreja Do século XX Eis que estou à porta E bato Se você está sem Bíblia Olha o texto Ali no projetor Todos esses Foram descendentes De Obede Edom Ele E os seus filhos E parentes Eram o que? Capazes E aptos Eu tenho pedido isso A Deus Eu não quero só filhas Eu não quero só parentes Mas eu quero Que a partir de mim E por causa de Deus Na minha vida Na minha família Uma história De família Uma história De vida Seja transformada Por causa Da presença De Deus Três meses Foi o suficiente Para impactar A vida deste homem E transformar Este homem Em um chefe De família Que impactou Toda a sua geração Olha esse texto Primeiro de Crônicas 26, 8 Todos esses Foram descendentes De Obede Edom Eles E os seus Filhos E parentes Eram capazes E aptos Para a obra E não era uma família Pequena não Eram ao todo Quantos? 62 Descendentes De Obede Edom Uma família Que experimentou As bênçãos De Deus Por causa De um homem Que decidiu Valorizar A presença De Deus Na sua vida Eu sei que eu estou Falando aqui Para muita gente Que tem compromissos Anda E corre O dia a dia Mas uma coisa Você não pode perder De vista E é tudo Que o diabo quer Que você se torne Um ativista Que você se torne Uma pessoa mecânica Que você se torne Uma pessoa religiosa E que você vai Perdendo a presença De Deus E se nós perdermos A presença de Deus Deus fala até Com a criança Porque Samuel Era uma criança Que morava Dentro da casa Do sub-sacerdote E Deus não falava Mais com o sub-sacerdote Mas falava com Samuel Uma criança Porque Deus Precisa de você Mas Deus não depende De você Por isso nesta noite Em nome de Jesus Eu vim aqui Dizer para você O segredo De Obede Edom É que ele valorizou A presença De Deus Na sua vida Jesus está aqui hoje Ele veio com você E ele quer voltar Com você Mas mais do que Vir e voltar Com você Ele quer manifestar O poder dele Na sua vida Não só trazendo Livramento Não só Trazendo um escape De vez em quando Que aí você vê A mão de Deus Rapaz Olha Eu vi Deus ali Porque tem gente Que só vê Deus Na crise Quando um desastre Iminente Deixou de acontecer Mas a minha oração Nesta noite Para que você tenha Experiências poderosas Gloriosas Gloriosas Tremendas Para marcar vidas Para marcar vidas E para ser cheio Do Espírito Santo Todos os dias Na sua história Na sua trajetória Para que quando você Meu irmão Começar um tempo novo A partir de você Os que virão Serão impactados Serão marcados Para marcar gerações Em nome de Jesus Eu estou falando aqui Para uma igreja Pungente Uma igreja Vitoriosa Uma igreja gloriosa Uma igreja Do avivamento Uma igreja Avivada Mas se nós Não preservarmos A presença De Deus Acredite vocês Ela pode Se afastar de nós Apocalipse 3.20 Eis que estou A porta e bato Olha irmão Quem está na porta Batendo Está do lado de Fora E ele está falando Para uma igreja A igreja De Laodiceia Uma igreja Que havia perdido A presença Manifesta De Deus No meio deles Mas eles diziam Ricos somos Não temos falta de nada Eles não precisavam Nem de Deus mais Nós já temos tudo Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Vença pura Vença pura Mas cadê Deus Lá de fora Todo dia ele bate Mas nós não temos mais tempo Para ouvi-lo E para buscar Essa presença santa Que está aqui nessa noite Querendo entrar na tua vida Querendo Removar os seus talentos E os seus dons Querendo trazer alegria Para o teu coração Cura para a tua alma O que você precisa É da presença De Jesus O segredo Da vitória De um crente E a presença De Deus Na sua vida Ela gera paz Ela fortalece Ela restaura Ela traz vida Ela traz renovo Ela traz vivacidade E um são Para caminhar Milhas e mais milhas Que talvez você Olhando diria Jamais iria Jamais conseguiria Mas com ele Você salta muralhas Você vence exército Porque nele Você pode todas as coisas Porque ele Te fortalece Quando ele está presente Manifestando o poder dele Na sua vida Que ele está aqui Você sabe Você quer que ele manifeste Na sua vida? Então vamos ficar em pé Nós vamos orar Ame a presença De Deus Ame a presença De Deus Valorize A presença De Deus Tema Diante da presença De Deus E nunca permita Que ela afaste De ti O maior pecado Do filho pródigo Irmãos Não foi ter Pego a herança Do pai O maior pecado Do filho pródigo Foi ter afastado Do pai Porque quando ele Cai lá na possível Ele fala assim Ele não fala assim Poxa, gastei o dinheiro Todo do papai Não Ele disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem a mudança De fatura De bens E eu aqui Pereço De fome Deu saudade Da presença Do pai A pior coisa Para um crente A pior coisa Para um crente É ele andar longe De Deus É viver afastado De Deus Por isso nesta noite Volta para a presença De Deus Queira a presença De Deus Na sua vida Deseje ela Irmão Eu estou falando isso aqui Para vocês Nós somos homens Somos falhos E nós podemos afastar A presença de Deus Em nós Diante de nós Então eu quero aqui Fazer um apelo Eu quero aqui Fazer um desafio Eu quero da presença De Deus Mais da presença De Deus Manifesta Na minha vida Se você quer isso Para a sua vida A palavra de Deus Entrou no teu coração Não preciso insistir mais Você vai sair do teu lugar E você vai vir aqui À frente Nós vamos cantar um canto Amém, pastora? Você sai do teu lugar Vem aqui à frente Sua vinda está dizendo Não é para mim Senhor Eu quero que a tua presença Se manifeste Cotidianamente Não é só domingo à noite Não é só na quarta Na reunião Todos os dias Eu quero sentir E viver Manifestado Pela tua presença Tua glória Em minha vida Pode sair do teu lugar E pode vir Se você quiser Venha É Deus quem te convida Esse mesmo Deus Que esteve na casa De obede a dor Está aqui Nesta noite Ele quer entrar Na tua casa Na sua família No seu lar E quando ele entra Irmão Ele muda Quando ele entra Ele convence do pecado Quando ele entra Ele traz restauração Quando ele entra Ele traz Pensam-se em medidas Pensam-se que o homem Não pode te dar Tem coisa que o pastor Não pode fazer Para você Tem coisa que o médico Não pode fazer O psicólogo Não pode Seu pai Não pode Seu marido Não pode Só ele Cobra a presença dele Abra o teu coração Diante dele Diga a Deus E esse meio aqui Você É o templo Do Espírito Santo Aonde ele mora Aonde ele quer manifestar A chequinar dele A glória dele A presença dele Há pessoas aqui Que precisam ser Renovadas No seu espírito Você falava em línguas Não fala mais Você sentia a presença De Deus Não sente mais Oh Espírito Santo Vem Vem sobre nós Vem sobre esta igreja Vem sobre os nobres Filhos e filhas Filhos e filhas Oh pai Vem sobre os nobres Vem sobre os nobres Vem sobre os nobres Vem sobre os nobres Eu quero Jesus Senhor Eu quero Jesus Amar-me Faça isso Fazer isso Transporta-me De ti Quero ser como instrumentos Tocado por tuas mãos E ser como criança Chamando por ti Meu pai Meu papai Meu papai Pula no colo de Deus Meu papai Ele está aqui nesta noite E te dizer És poderoso Maravilhoso Meu Deus, meu pai Ele te cura aqui nesta noite Ele te restaura aqui nesta noite O Senhor é uma chacana És exaltado Magnificado Meu Deus Meu Deus, meu Pai Adore, exalte E na sala do tronco É lá Eu quero entrar E diante da tua face Me prostrar Para te adorar Para te adorar Para te adorar Para te adorar Intimidade Pode se aproximar dele É o que eu quero O que eu preciso Intimidade Intimidade Ele te ama Eu quero mais Confesse os seus pecados Usa-me Oh, Espírito Santo Veste-me Oh, Jesus Senhor Oh, Jesus Essa é tua noiva Essa é tua igreja Aleluia, aleluia Derrama-me Derrama-me Desporta-me De ti Abra o nosso coração Te ajude o Senhor Nesta noite Quero ser como instrumentos Tocados por tuas mãos E ser como criança Hoje mando por ti Meu Pai Meu Papai Meu Pai Meu Papai E te dizer És poderoso Bravilhoso Meu Deus Meu Pai Ele acende o fogo Do teu coração Nesta noite Você vai voltar Se a rei És exaltado Fabrificado Meu Deus Meu Pai Ele te cura Nesta noite De toda a indiferença E na sala Do meu rosto Eu quero entrar E diante da tua voz Me prostrar Pra te adorar E diante da tua voz E diante da tua voz Espírito Santo Coloca tua mão no teu coração Se hoje ouvir-te a minha voz Não endureça o teu coração A mesma arca entrou em várias casas Mas a manifestação A manifestação não foi igual Em todas elas Receba nesta noite Mais da presença de Deus Mas esteja disposto em mantê-la Esteja disposta Em fazer com que ela se permaneça Que ela continue Porque Deus vai ficar Aonde Ele é Aonde Ele é amado Desejado Querido Honrado E esperado E nesta noite Deus está te dizendo Abra o teu coração Porque um novo tempo Eu começo na tua vida Uma nova história Eu vou escrever daqui pra frente Segura a minha presença Na tua vida Orre a minha presença Coloque-me em primeiro lugar Na tua caminhada E tua família Nunca mais será a mesma Tua vida espiritual Tua vida material Tua vida sentimental Acredite irmão Deus em nós A esperança da glória Deus em ti Em tu Se arraste É Deus em você Ele vai te levantar Ele vai te renovar Ele já está fazendo isso aqui Nesta noite Você vai voltar a se apaixonar Não só por Ele Mas pela sua noiva Porque é impossível Impossível você dizer Que ama Jesus E não ama a noiva dEle Eu não me sentiria bem Eu não me sentiria bem Alguém chegar dizendo assim Eu amo o Senhor Mas odeio a sua mulher Quem ama Jesus Ama a igreja Quem ama Jesus Valoriza Deus na igreja Quem ama Jesus Serve A Deus na igreja E Deus manda dizer Para alguns aqui Deus está com saudades De você na igreja Deus está querendo você Servindo no corpo Porque quem ama Jesus Ama a noiva Quem ama Jesus Cuide da noiva A noiva é a manifestação Externa Visível Do amor que nós temos Por aquele que não vemos Por isso nesta noite Eu chamo você Para um compromisso Maior Abra mais o teu coração Deseja mais a minha presença E eu vou manifestar E eu vou manifestar o meu poder Na sua vida Na sua esposa Segura o teu coração Eu vou orar E vou passar a palavra Para a pastora Feche os seus olhos Senhor Deus Pai Santo A tua palavra foi entregue Meu Deus Eu preciso da tua presença Na minha vida A minha oração É aquela de Moisés Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Subir daqui Sem a tua presença Senhor A obra é inútil Sem a tua presença O louvor Não presta Sem a tua presença Essa pregação Ela é sinvã Ela é vã Sem o Cristo vivo Dentro de nós Inútil é a nossa fé Mas quando o Senhor É honrado Quando a tua presença É desejada Quando a tua presença É invocada É esperada Como nesta noite Aqui neste lugar Tudo muda Porque o Deus poderoso Vem E manifesta A tua chequinar A tua glória A tua presença O teu poder A tua unção Tua libertação Tua cura E tua vida Faça sobre nós Aqui nesta noite Mais uma vez E manifesta A tua graça Salvadora Restauradora Transformadora Curadora Marca-nos aqui Nesta noite E que nós possamos Valorizar tudo O que nós estamos Recebendo de ti Aqui neste lugar Uma palavra do Senhor Pode transformar muito E fazer com que Coisas Que levávamos Muitos anos Para realizar Realiza em questão De horas Minutos e segundos Tu dissestes A um paralítico Porque tua presença Era lá Real No tanque de Bethesda Queres ser curado E tu me dissestes É te afastar É te afastar da presença De Deus É que você desista Do compromisso Com Deus É que você abra Mão da noiva Da presença De Deus Mas ele te diz Nesta noite Permaneça Na minha presença Ame a minha presença Valorice a minha presença Deixe o Emmanuel Deixe o Emmanuel Deus conosco Manifestado Na tua vida E caminha Aquilo que você Tem recebido Porque Deus Vai Cumprir Sua boa E preciosa Palavra Poucos dias Essa palavra Não é pra todo mundo Mas Deus me mostra Que poucos dias Está separando Algumas pessoas Aqui De grandes milagres E se você Perseverá Até o fim Você verá A glória De Deus Manifestada Na sua vida Em nome de Jesus Não canse De fazer o bem Porque a seu tempo Você vai ceifar Se não você Se você não se desfalecer Não desanimar Receba mais Da presença de Deus Queira mais Desta presença Valorice-a Leia a Bíblia Ore ao Deus Vivo e Poderoso E ouça Os seus líderes Caminhe Na direção Apontada por eles Porque Deus